Por que as pessoas estão vendendo fotos da íris em troca de criptomoedas? Em todo o mundo, uma tendência intrigante está emergindo. Indivíduos estão trocando fotografias de suas íris por criptomoedas. Essa prática, embora controversa, oferece uma oportunidade rápida de ganhar dinheiro, mas também levanta questões sobre privacidade, segurança de dados e o verdadeiro custo dessa transação. Aqui estão os detalhes. O que está acontecendo? Bancas com a inscrição à economia global pertence a todos estão surgindo em todo o país. Essas bancas oferecem uma esfera metálica que fotógrafa a íris dos participantes. Em troca, cada pessoa que fornece esse dado biométrico recebe 10 VoroCoins, uma nova moeda lançada pela empresa Tools for Humanity. Além disso, os usuários ganham mais moedas por baixar o aplicativo e convidar outras pessoas a participar. Quem está por trás disso? Sam Altman, o fundador do chat GPT, está por trás da empresa Tools for Humanity. A VoroCoin, atualmente avaliada em cerca de 6,45 euros, tem experimentado uma valorização gradual. Isso significa que cada pessoa que baixou o aplicativo e fotografou sua íris recebeu aproximadamente 112 euros. Por que a íris é valiosa? Os dados biométricos da íris são mais valiosos do que as impressões digitais. Cada íris é única, tornando-a um meio confiável de provar a identidade digital. Em um mundo onde a inteligência artificial está se desenvolvendo rapidamente, a autenticação biométrica é cada vez mais relevante. Preocupações e dilemas Embora a empresa afirme não estar comprando dados, mas sim cedendo propriedade do projeto, a privacidade ainda é uma preocupação. Mais de 3,7 milhões de pessoas em 10 países já venderam seus dados biométricos da íris. A empresa cria um bilhete de identidade digital chamado World ID, mas promete apagar as fotos e dados após o processo. A fotografia da íris é um processo fascinante que envolve capturar imagens detalhadas da parte colorida do olho. Aqui estão os passos envolvidos. Preparação O indivíduo senta-se em frente a uma câmera especializada projetada para fotografar a íris. A sala deve estar bem iluminada, mas sem luz direta nos olhos. Posicionamento O fotógrafo ajusta a altura da câmera para que ela esteja alinhada com os olhos do sujeito. O indivíduo é instruído a olhar diretamente para a câmera. Captura da imagem A câmera utiliza luz infravermelha para iluminar a íris. A íris é fotografada em alta resolução, capturando detalhes como padrões, texturas e cores. O processo é rápido e não invasivo. Processamento O software processa a imagem, realçando os detalhes da íris. Os padrões únicos da íris são extraídos e transformados em um código chamado Iris Code. Armazenamento e uso O Iris Code é armazenado em bancos de dados seguros. Ele pode ser usado para autenticação biométrica, como desbloqueio de dispositivos ou acesso a áreas restritas. Privacidade e segurança A privacidade é uma preocupação, pois a íris é uma característica única e pessoal. Empresas que coletam esses dados devem garantir a segurança e o uso adequado das informações. Em resumo, a fotografia da íris é um processo preciso e valioso para autenticação e segurança. Essa prática oferece dinheiro rápido e fácil. Mas a que custo? A segurança e a privacidade devem ser consideradas enquanto exploramos novas fronteiras digitais e financeiras.